Valmir Henrique Moreira Júnior, de 34 anos, foi morto enquanto trabalhava neste lava-jato na rua Alexandre Guimarães com a rua José Amador dos Reis, na zona leste de Porto Velho. E segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta pararam aqui próximo a ele. O garupa desceu e chamou pelo nome da vítima. Ele então se virou e foi atingido com pelo menos cinco disparos de uma pistola .40. O SAMU chegou a ser chamado para atender Valmir, mas ele chegou apenas para constatar o óbito da vítima. A perícia encontrou cerca de 11 munições e algumas atingiram a parede do comércio. A polícia não acredita em latrocínio, já que da vítima nada foi levado. Peritos encontraram dinheiro no bolso de Valmir. Policiais abordaram suspeitos e fizeram diligências pelas proximidades. Mas ninguém foi preso.